Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, vocês vão ver um vídeo muito especial de uma coisa que eu queria muito ter feito na época das meninas Mas eu não tive condições financeiras e aí dessa vez eu pude Fiquei muito feliz e vou ver se dá pra gente fazer todo mês, né? Não vou contar porque vocês vão ver no vídeo o que que é E queria falar também pra vocês que eu fiz uma brincadeira com as meninas no final do último vídeo Gente, eu fiz essa brincadeira porque elas assistem vários canais de youtubers de criança E que eles fazem isso, então eu achei engraçado fazer Só que teve gente que interpretou, cada um interpretou de uma forma Tiveram várias interpretações Como teve uma hora que eu falei que meu login é arroba mamãe moderna 22 Aí acharam que tava falando de política, entendi, ia pra votar 22 Não, gente, pelo amor de Deus Até deixei um comentário lá fixado, gente, depois que eu me toquei Eu nem tinha me tocado 22, negócio de política, nem tinha me tocado E aí eu falei assim, não gente, eu falei 22, não tem nada a ver não, pelo amor de Deus Misericórdia E também teve gente que achou que tava mandando direto pra alguém, gente De mandar indireto de quem? Pelo amor de Deus, a gente tava fazendo uma brincadeira com as meninas Então eu não fiz de bobeira Uma bobeira, né? De vez em quando eu boto bobeira no canal Mas pelo amor de Deus, não arrumem problema pra mim Que eu já tenho problema demais Não arrumem confusão pra mim No dia que eu tiver que falar alguma coisa pra alguém Eu vou falar diretamente, como eu sempre fiz E eu não tenho mania de mandar indireta Ou eu falo diretamente com a pessoa, ou eu falo abertamente Eu não gosto de indireto, eu acho indireta coisa de gente covarde Então eu não mando indireto pra ninguém Inclusive eu tenho um problema com indireto Que quando mandam pra mim Eu não sei E quando mandam, às vezes nem é pra mim Eu acho que é, tipo Às vezes o Fê bota alguma coisa na internet Eu acho engraçado que tem gente que é assim, assim, assada Aí de vez em quando eu mando mensagem pra ele Sou eu, Fê? Sou eu? Ele fala, claro que não, Paty Então eu tenho um problema com indireto Então eu não mando indireto, sou direta Então é isso, gente Agora fiquem com o vídeo Olá, pessoal Tudo bom com vocês? Ah, não Vocês começaram a correr por quê? Comecei a gravar Todo mundo começou a andar rápido Anda devagar Se a gente chegar lá rápido Eu não consigo falar com o pessoal O que a gente vai fazer Gente Vocês sabem que o Guilherme completou um mês, dia 4 E a gente não quis fazer mês-versário, né? A gente acha que é besteira Gasta muito Mas a gente quis fazer a sessão de fotos por mês, sabe? Cada mês em fazer a sessão de fotos Então hoje a gente tá indo fazer a primeira sessão de fotos Do Guilherme Vocês vão acompanhar o vídeo com a gente Vou mostrar pra vocês como é que o pessoal tá Eu tô assim Eu tenho que comprar umas roupas, né? Tô sempre com as mesmas roupas direto agora Agora que eu tô voltando a usar minhas roupas de novo Eu vou mostrar pro pessoal como é que tá Olha, gente A Manu Rebeca Johnny Guilherme E eu E a gente tá chegando aqui Eu não sei onde é, não Não sei que é nessa rua Uma casa vermelha nessa rua Será que é... Não, aqui não Eu acho que não é aí, não Ah, é A gente sabe o número Gente, olha que coisa linda O cenário que o Guilherme vai tirar foto hoje Que fofinho Olha que lindo Esse tema foi em homenagem ao mês das crianças Que esse é o mês das crianças, né? E vai ficar muito fofinho Você tá pronto pra tirar foto? Tá pronto? Gente, olha a roupinha dele pro primeiro ensaio do bebê Tá com esse pezinho de fora Coisa linda Tá olhando a maninha Olha Ai, meu Deus Ai, que coisa linda Nossa, meu Deus Quase Com um sorriso Gente, ele tirou várias fotos Aí começou a solução, cadinho Aí eu tô dando um pouco de mamar Porque ele também tava procurando o peito Aí, acho que de repente passou o uso O que vocês tão achando da foto? Ele só quer dormir Vocês viram ela falando que a manga dos bebês não sorri? Eu vi na internet Que eu toda vez na internet Que neném dessa idade não sorri muito Ele tá tentando fazer ele rir, eu não Sorri pra você, você sem vergonha Pra você também, pra você e pra Rebeca ele sorriu Ai, seu gostoso Sono, gente Tá com sono Graças a Deus que depois que ele goste, ele faz uma boquinha Oi Ele já me manda atenção, hein Você quer dar atenção pro sono Oi Oi? Oi, gostou? Oi, oi? Tinha muita mão. Aqui, papai. Eu tô com fome, tô com chono. Eu tô com fome, tô com chono. Ele é um pouco... Ele é um pouco... Ele é um pouco guloso. Gostaram do vídeo? Aí a gente terminou, veio pra casa. Inclusive foi um dia que o Guilherme ficou muito enjoado. Porque quando a gente foi sair pra ir pra lá, eu tive que acordar ele pra trocar de fralda. E ele tava dormindo. Aí tá. Depois dormiu no meu colo. Chegou lá e ele tava muito sonolento, como vocês viram, durante a sessão de fotos. Então teve que ficar chamando ele, acordando, incentivando ele a acordar. E aí quando ele chegou em casa, ele já tava tão cansado que nem nem cansado demora dormir, né? E aí ele demorou, demorou, chorou, 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 chorou. Demorou pra dormir mais ou menos uma hora. E aí, né? Eu botei aqui tudo escuro, calminho, dei um banho nele, né? Fiz todo o ritual do sono, mas mesmo assim demorou. Mas depois que ele dormiu, gente, sem mentira, ele dormiu por sete horas seguidas. Ele dormiu por sete horas seguidas. Mas foi difícil de botar ele dormir. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A moça já mandou as fotos online, mas ela ainda vai mandar impresso, né? Que impresso demora um pouquinho mais. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Aí cada mês vai mudando o tema, tá bom? Um beijo. E até a próxima. A moça já mandou as fotos online, tá bom? E até a próxima.